A gente bem sabe que o Clash Royale é lotado de construções, construções que tem grandes impactos e construções que infelizmente deixam a desejar. Pensando nisso, eu decidi separar pra vocês uma tier list das melhores e piores evoluções do nosso Clash Royale. Muito prazer, pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de Chigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já, meu muito obrigado como sempre pelo feedback de vocês, que tem sido incrivelmente espetacular, literalmente o feedback de vocês é lendário, galera. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês por estarem sempre aqui me apoiando e ajudando esse canal dia após dia pra gente conseguir aí bater grandes metas, fechou? Seguinte, guys, hoje vamos ver aí essa tier list, né, que eu decidi separar pra vocês, inclusive já está aqui na tela, né, o layout mais ou menos do que a gente vai estar vendo aí. Esse background aqui, galera, das cartas, foi o que eu criei, então se tiver faltando alguma carta, você deixa aqui embaixo, porque eu dei uma olhada por cima ali, mas eu acho que eu posso ter esquecido de acrescentar alguma. Então, se você, de repente, lembrar e ver que eu não coloquei ela aqui, por favor, digita nos comentários, mas eu acho que está completinha, fechou? Então, se você quer ver essa tier list, por favor, se inscreva no canal, estamos com meta de bater 100 mil inscritos até o final desse ano. E se você puder ajudar, gente, eu fico feliz demais não só se inscrever, mas estar comigo até o final do ano pra gente desfrutar dessa conquista aí. Como tema tier list, vocês gostam bastante aqui no canal, eu peço pra vocês aquela moralzinha no like também. Vamos tentar fechar 500 likes, galera, nesse videozão aqui. Por eu estar trazendo tier list e vocês gostarem bastante, acredito que se vocês me apoiarem, eu vou trazer ainda mais desse assunto aqui, combinado? Então, conta muito com o teu apoio e vamos pro que interessa. Vamos lá, guys. Já deixei aqui bem especificado, bem bonitinho, né, os tiers, né, no caso, né. O primeiro aqui, lenda viva, que são os ápices, né, a nata, o suco do Clash Royale, vai ficar aqui no primeiro. No muito bom, que ainda, tipo assim, é bom, não é supremo, mas dá conta, é jogável, é bacana. Dá pro gasto aquela que, tipo assim, mano, cumpre função, cumpre função e depois tem coisa melhor e tem o último que é descartável. Tipo assim, nem fede, nem cheira, mano, simplesmente tanto faz, tá? Então, vamos começar aqui, galera, com a nossa cabaninha de goblins, né, vamos pegar aqui na sequência. Vamos começar com a nossa cabaninha de goblins. Seguinte, essa carta aqui, ela já foi muito utilizada, já teve épocas que ela era bem forte, tá, galera, bem forte. Nunca foi uma carta meta, nunca foi uma carta que, tipo assim, nossa, como a cabana de goblins está forte. Mas ela já foi muito bem, assim, muito bem posicionada nos decks, né, funcionava bem na sua função, no seu requisito, ela funcionava muito bem. Porém, hoje em dia, está muito difícil, galera, pras cabanas em geral, tá? As cabanas em geral, não está o meta atual do Clash Royale, não está favorecendo, né? Infelizmente, cartas que são muito boas, galera, são cartas que você consegue estar explorando uma estratégia muito bacana. Eu lembro que uma vez eu utilizei essa carta no deck de golem, né, que era literalmente essa carta ali com um ciclo bem rápido. E, mano, ficou insano, galera, ficou insano. Mas, infelizmente, a gente não tem muito espaço hoje. A gente tem Void, que cautera muito bem, a gente tem Veneno. Então, infelizmente, fica meio inviável a gente estar utilizando as cabanas, né? Porque tem coisas melhores que a gente pode estar colocando no lugar, tá? Então, por esse motivo, cara, a cabaninha de goblins, ela é uma carta boa, funciona. Porém, não está muito satisfatória atualmente. Então, eu vou colocar, galera, ela no dá pro gasto, tá? Dá pro gasto porque eu acho que ela não está se encaixando muito bem no período que a gente está vivendo agora do Clash Royale, né? Então, eu acredito que não fique tão boa assim. Tudo bem que a gente tem aí o novo evento, né? O evento aí da Rainha Goblin. Então, talvez ele entre em alguns decks ali. Mas, definitivamente, não é uma carta que vai, tipo assim, surgir tanto efeito ou causar tanto impacto, tá bom? Seguindo aqui o mesmo raciocínio das cabanas, que já não estão boas, né? A gente vem aqui com a pior cabana do jogo, rapaziada. Infelizmente, a pior cabana do jogo tem nome. E o nome dela, o vulgo dela é cabana de goblins, tá? É cabana de bárbaros, rapaziada. Infelizmente, essa carta aqui, eu não tenho nenhum o que dizer pra vocês. É um consenso geral. É 100% dos jogadores vão concordar comigo nessa, tá? Talvez, nas outras cartas, você até pense, pô, não concordei tanto. Mas essa aqui, ele foi certeiro. Que é, galera, descartável, tá? Descartável. Uma carta extremamente cara. Extremamente cara, né? Ela tá custando 6 de elixir agora, se não me falha a memória. Mas teve uma época que ela já custou 7 de elixir. Simplesmente uma carta que não vale a pena o uso dela. Mano, não vale a pena em nada, nada. É você literalmente torrar 6 de elixir à toa. Porque é uma carta que... Mano, 99,9999% das vezes você nunca vai conectar ela na torre. Nunca, nunca. Por quê? Primeiramente, bárbaros, galera. Os bárbaros são a lerdeza do maior mundo, né? Uma lerdeza do caramba. Se você tá com essa príola atrás da torre, você vai pedir uma bola de fogo, você vai pedir um veneno, você vai... Mano, qualquer feitiço vai vir em cima dela. Fora que se você joga ela no meio pra tentar burlar isso, cara, os bárbaros são muito lerdos, mano. E a gente vive um meta hoje que é muito rodeado de pirotécnica, muito rodeado de bowler. Então, tipo assim, o executor tá voltando também. Então fica muito difícil você utilizar essa carta que ela simplesmente, galera, não... Não dá, cara. Não dá, não dá. Aí você pode dizer... Não, mas eu posso utilizar pra poder parar um push de golem. Cara, você tá maluco, velho. Tá maluco, filho. Você vai tacar essa príola, o cara vai... O suporte dele vai detonar os bárbaros assim. Fora que a sua cabana já era. Literalmente já era. Não dá, galera. Não dá pra utilizar. Eu já tentei. Eu tentei salvar essa carta aqui. Eu tentei colocar em deck específico. Vamos tentar utilizar assim. Cara, não serve pra defesa, não serve pra ataque, porque é um custo de elixir muito alto pra um pouco impacto. Se você colocar na ponta do lápis, cara, ela custa o mesmo tanto de elixir de uma x-besta, mano. Uma x-besta, meu parceiro. Você tem noção que a diferença de uma x-besta pra isso aqui... Então não tem como, galera. Não tem salvação isso aqui, tá? Se você gosta da cabana de bárbaros, mano, tudo certo. Mas você não consegue me convencer que isso aqui é bom. Isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível, literalmente. Talvez a pior carta do jogo aí, disparada. Seguindo a próxima carta, temos o Morteiro, rapaziada. O Morteiro, uma carta excelente. Eu vejo muita gente reclamar do Morteiro, que ele precisa de um buff, ele precisa de um buff. Mas eu acredito que tá mais atrelado, rapaziada, a habilidade. Porque decks de Morteiro são mais voltados pra skill, posicionamento de carta. É um deck que você tem que tomar muito cuidado pra não dar valor. Mas é uma carta que extrai um valor muito grande, rapaziada. Então eu vou colocar o Morteiro aqui como muito bom, tá? Muito bom. Não chega a ser Lenda Viva. Por mais que ele tenha a sua evolução, ele ainda não chega aos pés de ser uma Lenda Viva. Mas, mano, vou falar pra vocês. Ele não é Lenda Viva, assim, por pouco, tá? Porque é uma carta muito boa, tá? Custando aí 4 de elixir o tanto que ele... A pressão que ele aplica eu acho simplesmente sensacional. Inclusive, preciso trazer novos decks de Morteiro aí. O problema dele atualmente são os decks de Gigante Real, que é um counter direto dos Morteiros. Então, fica muito difícil da gente tá conseguindo jogar contra, tá? Com esse meta entupido, galera, de Gigante Real. Então fica bem difícil você tá utilizando aqui o nosso Morteiro. Mas isso não muda o fato dele ser uma carta muito boa e que, tipo assim, nas mãos do jogador certo, ele faz milagre. Passando pra nossa próxima carta, galera, Jaula de Goblins. Rapaziada, essa carta aqui voltou aí, né? Vocês lembram que eu postei um vídeo aí colocando cartas um tanto quanto esquecidas? Ela estava lá no meio. E ela voltou, galera, voltou, né? Tomou um buffzinho aí, principalmente ali no seu meta próprio. Que é da Rainha Goblin. Então, tá uma carta bem forte, uma carta bem consistente. A Supercell aumentou a vida dela e foi suficiente pra trazer essa carta aí a aparecer de novo nas partidas. Então, eu preciso colocar essa carta aqui, galera. Não atualmente muito boa, tá? Ela tá muito boa, muito boa mesmo. Tá sendo bem útil, principalmente naquele meta lá. Ela tá, tipo assim, tendo um destaque, assim, muito grande, tá? O Goblin Brigão dá muito dano, cara. Tem muita vida. Então, ele consegue calterar muito bem e prometa da Rainha dos Goblins ali. Ele é perfeito porque até a construção ali você também influencia como Goblin. Então, dá muito certo, tá, rapaziada? Então, por esse motivo, coloco no muito bom uma carta que tem bastante vida agora atualmente, né? Consegue aí segurar muita carta, consegue, tipo, prender a tropa, né, por um bom tempo, né? Não chega a ser lenda viva, longe disso, mas é uma carta muito boa. É uma carta muito boa. Dá pra ser utilizável, sim. É muito versátil também. Você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, o Predict. Tem muita gente que gosta de utilizar o Predict na Ponte de Princesa. Mano, contra essa cartinha aqui, cara, é uma delícia, viu? Uma delícia. Coisa muito boa. Então, essa carta aqui merece estar no muito bom, tá? Cumpre bastante o seu papelzinho ali e tá um chuchuzinho de utilizar. Seguindo, galera, pra nossa próxima carta, que é Torre de Bombas. E Torre de Bombas disparada eu já coloco em Lenda Viva. Uma das melhores construções do Clash Royale, tá? Uma carta muito boa, muito boa, tá? Dane em área, vida excelente. E no final ainda tem a sua bomba explosiva. Tudo isso custando apenas 4 de Elixir. Ela tem um ônus de não bater aéreo? Tem um ônus de não bater aéreo. Mas, cara, se batesse aéreo também, acho que seria a construção mais quebrada do jogo. Então, a Supercell falou, mano, a gente precisa nerf em alguma coisa. Porque tudo bem que temos o nosso bombardeiro lá em cima e ele facilmente acertaria as bombas no alto. Mas a Supercell falou, mano, não vamos quebrar o jogo, né? O jogo já tá bem bizarro. Não vamos deixar mais bizonho ainda. Então, essa carta fica no Lenda Viva fácil, né? Lembra que eu sempre que, tipo, iniciava uma partida. Na época, os decks chocolatinhos estavam em hype, estavam em alta. Mano, era muito ruim quando o cara colocava essa preta dessa carta. Principalmente pra eu que utilizo o deck spam, né? O P.E.K.A.B.R.D. de spam. Sempre é muito chato, né? Porque, mano, detonava o meu ariete. Eu falei, fila da mãe, que carta desgraçada, velho. É uma carta realmente muito apelona, né? E contra os decks ali de chocolatinho, o cara ainda puxava o contornado pra cima da bomba. Meu, realmente é uma carta muito boa, tá? Muito boa. Cumpri muita função. Gosto bastante dela. Uma das minhas cartas aí preferidas, né? Em questão de construção. Seguindo pro nosso... Seguindo pra nossa próxima carta, galera. Temos aí a fornalhazinha, rapaziada. A fornalhazinha é a carta aí amada por muitos. Odiada por muitos também. Porém, 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 galera. Não está lá muito boa. Assim como a cabana. Então, eu vou colocar no mesmo lugar que dá pro gasto. Mas, talvez, talvez, talvez... Ela vem até por ter coisa melhor. Porque eu ainda prefiro utilizar uma cabana do que utilizar... Galera, na real... Na real, eu vou fazer uma mudança. Eu vou colocar aqui, tá? Por quê, galera? Porque pelo menos os goblenzinhos, né? Quando você solta ali, ele solta uma quantidade boa de goblins, né? E eles ficam de longe. Os goblins lanceiros, né? Eles ficam de longe ali atacando. Então, ele consegue ter um destaque, né? Por um custo a mais de elixir. E eu acredito que valha muito a pena. Já a fornalha, não, galera. Na época que a fornalha realmente era bem forte, cara, incomodava. Incomodava muito, tá? Mas hoje, no meta de duquesa das adagas, isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona mais, tá? Fora que ela só pega uma vantagem relativamente boa contra tropas de múltiplas, né? Tropas de unidades de múltiplas. Contra tropas singulares é muito difícil, muito ruim. Fora que é um daninho ali, puf. Então, tipo assim, pra mim, não acho bacana. É muito mais viável, né? A coisa melhor, cabana de goblins. É melhor que você utilize a cabana de goblins do que você utilizar a fornalha. Eu sei que tem muita gente que gosta da fornalha. Que tem muita gente que diz, pô, a carteira é boa, mano. Eu gosto, ela tem um dano bom. O espírito de fogo tem um dano semelhante de uma bola de fogo. Mas, mano, infelizmente, galera, não dá, cara. Não dá. Se você utilizar isso aqui, é por puro gosto mesmo. Você gostar de ver a carta ali, de você jogar com ela. Porque, realmente, tem coisa melhor. E a coisa melhor é mais fácil você estar utilizando aí. Mano, a cabana. A cabana você vai ter muito mais tranquilidade, entre aspas, tá? Vai ser muito superior a você estar utilizando aí uma fornalha. Seguindo aqui para a nossa próxima carta, temos aí o canhãozinho, galera. Que o canhãozinho, infelizmente, rapaziada, o que aconteceu, né? Para você que joga Clash Royale já há esses últimos meses, você vai ver que, mano, os decks de canhão sumiram consideravelmente. Porque o famosinho deles, que era o 2.6, caiu bastante de desempenho, né? O seu desenvolvimento foi bastante comprometido e, com isso, o canhão foi junto, né? O canhão, o golem de gelo, tudo foi junto com o 2.6. Deu uma sumida bacana, né? E, infelizmente, o canhão foi um dos prejudicados, né, galera? Então, eu não tenho como colocar nem para dar para o gasto. Porque, infelizmente, não está nem legal, galera. Não está nem legal. Eu vou colocar aqui e tem coisa melhor. Tem coisa melhor para você estar utilizando. Inclusive, a coisa melhor vai vir em seguida que é a lápide, tá? Prefiro que você utilize uma lápide do que um canhão. Porque o canhão, realmente, gás, não está bom, cara. Não está bom. Fora que a gente está vivendo aí metas bizarras, diferentes. Principalmente, a nova carta lendária aí contra esse canhão. Meu Deus do céu. Tadinho. Tadinho, né? Tadinho. Não, fica... Realmente, galera, fica muito difícil. Então, para mim, não está nada viável utilizar canhão. Tanto que ele sumiu, cara. Ele sumiu... Tipo assim, você vai ver um ou outro deck do cara utilizando o canhão por teimosia. Porque, realmente, não está valendo a pena você estar utilizando aí. Não tem como, galera. Não tem como. Canhão está quase que morto, galera. Quase que morto. Agora, galera, a melhor construção do jogo disparada. Teslinha, galera, né? Teslinha aí. A melhor construção do Clash Royale, né? Com a sua evolução que é lindíssima, chique, cheirosa, bonita, maravilhosa. É a Tesla. A Tesla é indiscutível. A melhor carta aí, né? Tem a sua mecânica totalmente diferente das outras. Ou seja, se você posicionar ela bonitinho, ela fica debaixo do chão ali. Não toma dano de feitiço, nem nada disso. Com a sua evolução, toda vez que ela sobe e desce ali, ela dá um stun. E quando ela morre, ela ainda stuna mais uma vez. Então, realmente, uma carta que bate em área com a sua evolução. Cara, maravilhosa. Maravilhosa para mim. A melhor construção defensiva aí do Clash Royale. É ela. A melhor, tá? Melhor que, inclusive, a X-Besta também, rapaziada. É a melhor para... Tanto que um acompanha a outra, né? Para um deck de X-Besta ser realmente potente, ele precisa da Tesla ali para poder conseguir o seu ápice, né? E a Tesla tem esse poder, cara. Ela tem esse poder de levar decks a um novo nível, tá? Uma construção... Mano, é o primeiro deck que a construção é extremamente impactante. São as Teslas, tá? As Teslas mudam o rumo do jogo, tá? Que carta maravilhosa. E logo em seguida, falando da X-Besta, galera. Mesmo esquema, além da Viva, a X-Besta aí, uma das melhores, né? Talvez top 2, né? Vem a Tesla e depois vem a X-Besta aí como top 2 de melhores construções do Clash Royale. Simplesmente uma das cartas mais odiadas, né? Talvez a construção mais amada barra odiada do Clash Royale, né? Com seu potencial aí na mão de verdadeiro... Na mão de bons jogadores se torna, cara, o Apocalipse, né? Eu acho que a gente podia até mudar o nome dela para Apocalipse. Porque realmente uma carta que... Cara, meu Deus do céu, mano. Eu já ativotei muito contra esse deck. Porque tem hora que o cara ataca uma Tesla avançada. Ele vem e taca ali uma X-Besta e taca um Cavaleiro. Mano, fica quase impossível passar aquilo ali, mano. É muito difícil. Realmente um dos decks aí mais fortes do Clash Royale. Se não é o meta de Gigantial para parar isso aqui, mano. Isso aqui domina o jogo fácil, né? Artubão, mesmo que o diga. Simplesmente o deck favorito dele é dessa prula dessa carta que é muito forte. É muito forte mesmo. Deck extremamente skill. Mas tem consigo ali um arsenal bem poderoso, né? Seguindo aqui para a nossa próxima carta, galera. A Lápide, tá? A Lápidezinha é uma carta aí excelente. Que eu acho ela uma das melhores cartas para os seus trezinhos. Então, eu coloco ela no muito bom, tá, galera? Uma carta muito boa ali. Principalmente se você estiver aí jogando contra a Dex Beatdown. Ela tem um valorzinho bacana, né? Com seus esqueletinhos ali. Ela consegue um destaque bacana. Você consegue distrair essas tropas maiores. E você consegue dar bastante dor de cabeça para o cara, né? Quase sempre ele vai ser obrigado a utilizar um tronco precipitadamente. Umas flechas. Porque sem isso ele não consegue extrair valor sobre essa carta, tá? E quando começa a vir um monte de esqueletinhos ali, o bicho fica doido, tá? Principalmente em cartas que eu... Principalmente em gente que gosta de utilizar a carta na ponte, mano. O cara gosta de jogar bandida na ponte? Taca uma Lápide. Joga Príncipe? Taca uma Lápide. Porque realmente você vai, mano, comer a mente dessa pessoa. Então, é uma carta que eu ainda vejo bastante. Principalmente nos piores Dexos mais temíveis. Que são Dexos de Lava Round. Sempre tem a preula de uma Lápide. É incrível, cara. É incrível. Combo de Lava Round, né? Já vem ali com... Sempre com a Lapidezinha, né? Sempre tem essas duas cartas aí. Que dominam o meta há muitos e muitos anos. E nunca caem, né? Ô cartinha do caramba, né, rapaziada? Quem diria que os Larrys são tão fortes assim? Seguindo para a nossa próxima carta, temos a Torre Inferno, galera. A Torre Inferno indiscutivelmente também. Uma das melhores construções aí, né? Fica abaixo de umas que estão mais tops. Mas não sei se futuramente vai ter, de repente, uma versão dela múltipla com a sua evolução. Igual no Clash of Clans, já pensou? Uma Torre Inferno múltipla. Cara, seria incrível. Eu acho que é uma baita ideia para o Clash Royale, inclusive. Colocar ali uma evolução que ela ativa o modo múltiplo dela, né? Diminui um pouquinho o dano, mas ativa o modo múltiplo que ficaria incrível. Incrível, né? Incrível com o seu dano progressivo, né? Uma carta que em 60, 70% dos Dex Log Base, né? Inclusive, na era de ouro do Log Base, sempre tinha essa prela aí. Quem? Mano, que difícil jogar contra o Log Base quando você tinha uma abençoada dessa aqui fritando tudo, né, rapaziada? Que carta boa. E para a gente finalizar, galera, a gente tem aqui o coletor de Elixir, né? Que o coletor de Elixir, galera, dá para o gasto, né? Porque ele simplesmente cumpre o papel dele, que é literalmente gerar Elixir, né? E infelizmente, também, estamos num meta bem complicado por conta do Void, né? O Void é um counter direto e excelente para essa carta ali, custando seus 3 de Elixir. Você dá essa aqui com 3 de Elixir na vantagem. Então, não está tão viável assim, mas tem certos decks. De repente, o cara gosta de utilizar um espelho no deck ali. Dá para você encaixar. Ou então, você utiliza um ciclo rápido aí. Você consegue estar colocando ele num deck e ser efetivo, né? Há um tempo atrás, tinha um deck de golem de Elixir, que era bruxa sombria, era rei esqueleto. E tinha também ali morceguinhos, esqueletinhos e tinha essa preula do coletor de Elixir. E o cara conseguia fazer um spam de coletor de Elixir quase que um atrás do outro. E realmente, era bem chato, bem chato de estar parando aquilo ali, tá? Mas isso aí, galera. Essa foi a nossa tier list, tá? Se de repente você não concorda comigo, você acha que cartas não deveriam estar no lugar que estão e outras cartas que estão embaixo deveriam subir, e comenta aqui embaixo nos comentários, né? Fazendo a sua tier list, tá? Eu quero saber a tua opinião também sobre aí as melhores e piores construções na sua opinião. Fechou, meu parceiro? Tamo junto, até uma próxima. Fiquem bem e é nóis.